O que é que o RGPD? Permite proteger os dados dos cidadãos de forma jurídica e tecnológica. Então isto pretende proteger dados pessoais, normalmente o nome, o e-mail, o IP ou outra informação. Mesmo que não identifique com o nome, mas tenha dados teus que te permitam isolar e que identifique que és tu, é um dado pessoal. E tem que haver das empresas uma responsabilidade proactiva em zelar para os dados. Eu tenho os teus dados, são dados sensíveis, eu tenho que ter procedimentos de segurança. O primeiro passo que tem a fazer é ter uma página de política de privacidade no site. Qualquer site que recolha dados sensíveis, dados sensíveis pode ser o nome e o e-mail, ou seja, a pessoa quer receber, dá os teus dados, aceita a política, mas pode querer ou não receber a newsletter. Portanto, tem essa opção. Se eu pedisse os dados para outro fim, eu teria que ter uma outra checkbox. Os 7 erros frequentes da RGPD, e terminando, que é não obter consentimento de expressão inequívoca, é um erro, não criar uma página de política de privacidade, não utilizar a plataforma de e-mail marketing, prosumir consentimento sem haver uma ação. Muito obrigada. Obrigada.